A Natália Souza nos escreve de Carlópolis, no Paraná. Ela tem um cavalo resenhado de 3 anos e quando foi castrar, percebeu que um dos testículos estava retido. Recebeu então orientação de castrar, esperar o segundo descer e castrar novamente. Outras pessoas disseram para fazer o procedimento daqui a um ano. E outras ainda que seria necessária uma cirurgia. Ela pergunta então o que deve ser feito. Eu estou aqui com a veterinária Liana Salles. Que orientação a gente pode trazer para a Natália? Natália, como o teu cavalo já tem 3 anos, é muito difícil que o segundo testículo desça. Ele já é um cavalo considerado criptorquida unilateral. Tu tens opções que tu pode seguir. Ou faz a castração, que a castração já é uma cirurgia, é chamada orquiectomia, tecnicamente. Submete ele essa castração de um testículo. O testículo que fica na cavidade não vai produzir células viáveis para a reprodução, mas continua com a produção hormonal normal. Então o comportamento, o ato de montar em ego, o ato de formar manada, pode ser agressivo com outros animais, ele vai agir como um granhão normal. Lembrando que existe um risco, não muito grande, mas ele existe, desse testículo vir a se transformar numa neoplasia, ou seja, num tumor. Sobre esperar mais um ano para castrar, a veterinária diz que pode ser uma opção, mas que como o testículo devia ter descido até os 2 anos e meio, dificilmente vai resolver. O ideal é buscar um veterinário especializado para fazer já a cirurgia completa. Fazer a orquiectomia do testículo que já desceu e já retirar o testículo abdominal. Claro, é uma cirurgia bem mais delicada, pelo segundo testículo estar ainda em cavidade abdominal. É mais delicada e mais invasiva. Esta cirurgia, por ser tão invasiva, tem mais risco de contaminações. Então é indispensável que seja feita em bloco cirúrgico. Tem que fazer anestesia geral, tem que ser tudo bem certinho, vai ter um pós-operatório, como uma cirurgia qualquer, antibiótico, anti-inflamatório, controle de movimento, vai ficar provavelmente numa cocheira nos primeiros dias, e esperar, recuperar, tirar os pontos para o animal poder ser solto a campo tranquilamente.